Olá, no ar mais um Primeira Chamada e no programa de hoje nós recebemos a presença do coordenador executivo da Convest, que é a comissão permanente para os vestibulares da Unicamp, o professor Edmundo Capelas de Oliveira. Obrigada pela presença, professor. Eu que lhe agradeço. Nós convidamos o professor Edmundo para falar sobre o processo de inscrição do próximo vestibular da Unicamp que ocorre aí no mês de agosto. As inscrições vão terminar só no dia 1º de setembro. Então, todos os interessados em prestar o vestibular da Unicamp esse ano para ingresso no ano que vem, né, professor? Eles têm aí esse período para fazer as inscrições. Nós vamos tirar as dúvidas, passar as orientações mais importantes para que os candidatos não percam aí nenhum detalhe do que é importante porque as inscrições são pela internet, né, já há anos a Convest faz inscrições online e aí é preciso ficar atento a alguns detalhes importantes. Professor, esse tempo aí, praticamente um mês de inscrições que os vestibulandos vão ter, eles não é suficiente para decidir aí o curso, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho quantas opções de curso eles têm e se é nesse momento da inscrição que eles precisam fazer essa escolha que a gente imagina que eles já tenham pensado bastante nisso, mas que nesse momento eles precisam indicar para a Unicamp? Muito bem. Eu diria que a escolha de opção é distinta da escolha de curso. Isso é importante que fique claro porque o estudante vai fazer opção por um curso e essa sua primeira opção, a segunda opção ele pode fazer desde que não seja um curso que não admite segunda opção. São eles. Música, em particular, a gente precisa tocar nesse assunto da música que tem a inscrição começando antes, toda a sistemática começando antes, esta é a primeira vez que acontece isso e artes cênicas, artes visuais, dança e arquitetura. Estes cinco cursos não aceitam segunda opção, ou seja, eles têm que ser a primeira opção. Claro, o estudante quer fazer uma segunda opção, sem problema nenhum, mas a primeira opção tem que ser um desses cursos. Todos os outros admitem segunda opção. Ok, esses é em função de terem uma prova de habilidade específica, quer dizer, o candidato ele pode ter uma segunda opção, só que não pode ser esses cursos. Perfeito, esses cursos só em primeira opção. Ele pode fazer a segunda opção, mas não em nenhum destes cinco cursos. Então, vamos relembrar aqui quais são? São arquitetura e urbanismo, artes cênicas, artes visuais, música e dança. Em particular, eu chamo a atenção que música vai receber pela primeira vez, entre o dia 2 e o dia 9 de setembro, todo o material de internet. Então, ele vai enviar, toda a explicação está lá no manual, ele pode consultar no manual, ou melhor, ele deve consultar no manual, porque existem algumas regrinhas que estão lá, apensadas ali no curso de música. Para envio de vídeos? Sim, é um vídeo que ele vai enviar e este vídeo vai ser analisado por uma comissão que vai avaliar este vídeo de modo que ele consiga continuar o vestibular ou ali ele já fica para trás. Correto. É claro que vale a segunda opção. É uma etapa, a gente pode considerar que é uma etapa... Eu diria que é a etapa primeira do curso de música. De música. É o único que ocorre antes da nossa primeira fase. Todos os demais são depois. Sim. Porém, esses vídeos, então, como o senhor disse, do dia 2 ao dia 9 de setembro, é o envio, quer dizer, é posterior ao final das inscrições, mas quem se inscrever, então, para a música, sabe que tem que ficar atento aí, porque logo em seguida, ao término, precisa enviar o vídeo. A inscrição termina no dia 1º de setembro e com o pagamento podendo ser feito, vai gerar um boleto e esse pagamento pode ser feito até o dia 2. Correto. Imediatamente, neste dia 2, os estudantes do curso de música até o dia 9, ou os candidatos para o curso de música, já devem se preparar e enviar o seu material sempre pela internet. Tem um horário fixo, tudo direitinho, está tudo no manual. No manual do candidato. Então, assim, antes de continuar o nosso assunto aqui... www. Isso, que são as inscrições. A gente vai lembrar aqui, para quem está nos acompanhando, que conveste.unicamp.br, ele acessa lá o manual do candidato... Perfeito. E pode consultar... Ali ele vai no seu curso e consulta especificamente o seu curso. Porque tem todos esses detalhes, né? Quer dizer, você faz a inscrição... Sem dúvida, são 70 cursos. São 70 cursos. Essa era a minha próxima pergunta. Então, quantas opções? O senhor estava dizendo que curso e opção não é a mesma coisa, porque o mesmo curso pode ter duas opções. Diurno e noturno. Por exemplo, digamos que o curso de engenharia química é um curso que tem diurno e noturno. Então, é uma opção, curso é o mesmo, mas a opção pode ser diurno e pode ser noturno ou vice-versa. Cuidado para não queimar a inscrição, não queimar a opção. Isso de queimar a opção na hora que estiver fazendo a escolha, é porque é o curso mais concorrido e o menos concorrido? O que é que vocês orientam o candidato? Exato. O mais concorrido, coloque primeiro. Sim. Nunca coloque o mais concorrido depois, porque você perde a chance. Porém, eu comecei, professor, questionando sobre que não é nesse período que ele tem que decidir, porque às vezes não é só em função da concorrência que ele tem que fazer essa escolha, tem que pensar o que ele realmente quer. Ali ele está fazendo uma opção na hora da inscrição que pode ser, caso aprovado, uma escolha para os próximos cinco anos ou o resto da vida. Eu diria que se a escolha foi bem feita e é exatamente aquilo que ele queria, eu acredito que seja para o resto da vida. É um momento de escolha, é um momento que não pode perder nenhum detalhe. Em relação à taxa, o senhor comentava do pagamento que pode ser feito até o dia 2 de setembro. Qual está sendo o valor da taxa esse ano? Este ano é o valor de R$ 160,00, que pode ser pago depois de gerado o boleto, um dia depois. Ou seja, dia 1º, às 23h59min, se encerram as inscrições, sempre pela internet, e o pagamento pode ser feito até o dia 2. Não esqueçam de confirmar, a hora que você, estudante, estiver apto ou pronto para fazer a sua inscrição, de confirmar se este boleto foi gerado direitinho, de modo que você tem que pagar o vestibular, o boleto para o vestibular Unicamp 2017. Não é vaga remanescente, não é vestibular do ano passado, é vestibular Unicamp 2017. Ocorre isso, professor, de pagar boleto do ano anterior? Isso já aconteceu, mas a partir deste ano não vai mais ocorrer, por quê? Porque aquele que pagou, infelizmente ou felizmente, já perdeu esse dinheiro porque não haverá devolução. Devolução da taxa. Então, a Conveste já avisa aí no manual do candidato que não há devolução. E está no nosso edital também. No edital, aí nas normas, que não há devolução. Portanto, conferir se o boleto é realmente o último gerado aí pelo sistema. E esse boleto ele paga em qualquer agência. Qualquer agência bancária. Ou na internet. É um boleto normal, né? Um boleto... Ok. Nós vamos continuar, então, aqui o nosso bate-papo com o coordenador executivo da Conveste sobre as inscrições no próximo bloco. Olá, o assunto hoje do Primeira Chamada são as inscrições para o vestibular Unicamp 2017. Inscrições que ocorrem até o dia 1 de setembro, com pagamento da taxa podendo ser feito até o dia 2 de setembro. Nós comentávamos aí do valor da taxa, que esse ano é de R$ 160,00. E a Conveste tem um programa, né, professor, de meia taxa. Como é que funciona? Quem é que pode ter esse benefício? Esse meia taxa é do dia 10 até o dia 12, se não me falha a memória, de setembro. E com presencial no dia... De agosto, né? De agosto, perdão. 10 e 12 de agosto e presencial com 18. Tem que ser estudante de escola pública e sempre pela internet faz a requisição da meia isenção e é importante frisar que se ele ganhou, ele foi beneficiado com essa meia isenção, não é que já está pronta a sua inscrição. Ele tem que depois fazer a sua inscrição, confirmar a sua inscrição, de modo que ao gerar o boleto, esse boleto já vem automaticamente com metade da taxa. Ou seja, R$ 80,00. Estudantes que estejam desempregados ou recebam aí um valor inferior que ele pode consultar no manual do candidato. Mas o importante é destacar a data. A data são poucos dias, 10, 11 e 12, se não me falha a memória, quarta, quinta e sexta de agosto e depois o presencial dia 18, onde ele tem que confirmar com os seus documentos e ao gerar o seu boleto, é importante, a inscrição só será consumada após gerar o boleto e vir lá no boleto o valor R$ 80,00. Que é referente à metade aí do valor total da taxa desse ano, que é de R$ 160,00. Agora, a Unicamp, por meio da Conveste, tem um programa já há alguns anos de isentar totalmente estudantes de escola pública que queiram prestar o vestibular, mas não tenham renda para pagar e comprovem isso. Como é que funciona? Esse ano teve, né, professor? Teve, teve sim, mas é importante, pena que esse período já passou, existe um período de abril a maio, onde o estudante faz a solicitação para que tenha isenção. E é feito todo um estudo, analisado com a documentação toda e nós temos três categorias, que nós chamamos de modalidade 1, para aqueles estudantes com renda abaixo do valor desse ano, acho que foi mil e alguma coisa, mas é uma referência no estado de São Paulo. Depois, a modalidade 2, que é para filhos de professores da Unicamp ou funcionários da Funcamp e 3, é o número, a modalidade 3 para os estudantes que, se Deus quiser, muitos vão fazer isso, as licenciaturas de curso noturno, que um dia na vida, os professores precisam se conscientizar que a licenciatura é a porta de ingresso para quem quiser seguir no ensino médio ou no ensino fundamental 2, lecionando. Os cursos de licenciatura noturno, esses têm isenção. O total deste ano foi 7.301. Isentos? Isentos. Pela primeira vez, nós ultrapassamos o número de 6.660, que é o dobro do número de vagas que nós temos, que é 3.330 a partir deste ano. E a gente está bastante contente que conseguimos atingir esse número. Esse número de 7.301. 3.301, ele é superior, então, ao dos anos anteriores. O ano passado foi 5.998. Então, quer dizer que 7.000 candidatos não vão pagar a taxa de inscrição aí por se enquadrar nesse perfil de isentos. Modalidade 1, 2 e 3. Muito bem. Então, esses candidatos, a inscrição deles é semelhante ao dos demais? Como é que funciona, professor? Eles vão receber o dia exato, eu não me lembro, eles vão ficar sabendo, acho que dia 29 de julho. Ficaram sabendo, já se receberam o benefício. Exato. A hora que eles receberem esse benefício, eles têm que fazer a inscrição, entrar no site e fazer a inscrição, gerar o boleto, que é o boleto de isento. Que é diferente, né? Sim, é diferente. Eles recebem um código. Sim, tem que fazer a inscrição via internet. Não é que recebeu a isenção ou a meia taxa que está resolvido. Automaticamente eles não estão inscritos. Exato, não é automático. Correto, é porque muitos podem pensar que ao estar na lista de beneficiados já estão inscritos no vestibular e não. É necessário com esse código, então, fazer a inscrição. Então, é importante a gente dizer esses detalhes, porque depois do dia 1º de setembro não tem choro nem vela, né, professor? Acabou. Dia 1º é o deadline. É o deadline. Então, perdeu a inscrição, não pode nem pensar em perder a inscrição, porque é um ano de estudo aí. Aquele que quiser prestar um curso não de camp, tem que fazer a sua inscrição até às 23 horas e 59 minutos, via internet, do dia 1º de setembro, próximo futuro. Ótimo. Seja isento, seja pagante, né? Eu gostaria que o senhor lembrasse as datas do vestibular. A primeira fase vai ocorrer quando? No dia 20 de novembro e a segunda fase, 15, 16 e 17 de janeiro. É um domingo, segunda e uma terça e a primeira fase é um domingo. E aconselho a todos os candidatos que se puderem, um dia antes, verificar pessoalmente o local onde vai fazer prova. E chamo a atenção que este ano os portões vão abrir um pouco mais tarde, mas vão fechar às 13 horas em todas as cidades aonde a Unicamp vai com o seu vestibular. Correto. Eu pergunto sobre as datas aí, porque também as cidades de provas o candidato escolhe no momento da inscrição. Então ele já tem que pensar nisso, não é? Nesse período que ele estiver fazendo a inscrição, não é professor? É importante o candidato, ao fazer a sua inscrição, escolher a cidade. E eu chamo a atenção, nesta primeira fase, nós temos 30 cidades. E na segunda fase, este número cai para 21. Então tem uma diferença de 9 aí, onde não são todas as cidades que vão ter primeira e segunda fases. Eu chamo a atenção para as quatro cidades que estão sendo feito o vestibular pela primeira vez, que como falei agora há pouco, Botucatu, Bragança Paulista, Marília e Registro, as três primeiras, o vestibular ocorre. Primeira fase nessas três, Botucatu, Bragança Paulista e Marília. A segunda fase, Botucatu vai fazer em Bauru, Marília vai fazer em Bauru e Bragança Paulista vai fazer em Campinas. A única cidade nova que está adentrando, que é Registro, vai ter primeira e segunda fase. Eu fico feliz com o Registro, porque nós estamos levando o vestibular para um lugar que até então nós não tínhamos chegado. É uma região do estado que ainda não tinha provas da Unicamp. Infelizmente. E a abrangência, então, agora está quase que total pelo estado todo, né? Estamos mapeando o vestibular Unicamp em todo o estado de São Paulo. Ótimo. Uma facilidade para você que quer prestar o vestibular. Pode fazer a inscrição pela internet e as provas ocorrendo aí em diversas cidades do estado que você pode consultar a lista completa no manual do candidato ou no site da Convest. Nós vamos continuar nosso assunto aqui das inscrições para o vestibular 2017 da Unicamp e no próximo bloco. Já, já! De volta com o último bloco do Primeira Chamada de hoje, que fala sobre as inscrições para o vestibular Unicamp 2017. Aqui no estúdio, a gente conta com a presença do coordenador executivo da Convest, professor Edmundo Capelas de Oliveira, que está nos ajudando aí a entender como é que é esse processo de inscrição. Tem um número esperado de candidatos esse ano, professor? Olha, essa pergunta é muito difícil de ser respondida, mas eu arriscaria em torno de 80 mil. 80 mil. O ano passado? 77 mil, 760. 80 mil é um número bastante grande, né, professor? Eu gostaria que fosse menos. Por várias razões. Em função da logística? Isso, em particular em função da logística. Mas, eu acho que esse é um número... É, é um... Mas é possível fazer o vestibular tranquilamente aí, quer dizer, a Convest está completando 30 anos esse ano, né, o vestibular Unicamp e com todo um know-how, um exemplo aí de vestibular, né, professor? Olha, eu diria que esses 30 anos foram a contento. Um ou outro incidente fácil de ser contornado, em particular, em uma ou outra escola, mas, no geral, as coisas correram tranquilamente bem. Em particular, eu posso responder pelos três últimos que estou à frente do vestibular, que houve... Não houve um problema sério. Foi a contento. Ótimo. Os candidatos que fizerem a inscrição aí até o dia 1º de setembro, que é o prazo final, o professor já lembrou aqui que é o último dia mesmo, né? Se eles, eventualmente, fizerem um preenchimento de algum campo errado, seja uma opção que se arrependeu de curso, seja uma cidade onde quer fazer a prova que mudou, ele tem como alterar? Ele pode sempre alterar até as 23 horas e 59 minutos do dia 1º de setembro. Mas vale sempre a última, para o nosso sistema, vale a última mudança que ele fez. Que ele fizer, entendi. Então, ele tem até aí esse momento, depois disso não tem mais como. Depois disso não tem mais. Por isso que a gente repete que é muito importante, apesar de ser um período de inscrição, ainda não é um período de provas, mas é muito importante que eles fiquem atentos, né? Não tenha dúvida nenhuma. Esse é o primeiro momento do vestibular 2017 que ele tem que ter em mente o que ele quer. Fez a sua inscrição, aí é aguardar para o dia 20 de novembro, onde é a próxima etapa, desde que não esteja solicitando alguma coisa, em particular, se ele for deficiente, pode ser que ele requisite alguma coisa extra, mas, caso contrário, é no dia 20 de novembro a próxima data para ele. O senhor tocou num assunto importante, a Conveste tem ampliado aí a aplicação de provas para candidatos com deficiência em outras cidades além de Campinas. Nós temos Campinas, São Paulo e Ribeirão Preto. São essas três cidades onde nós temos escolas adaptadas para, desde que o candidato solicite, existe uma comissão nossa que vai julgar isto se é lícito ou não, mas ele pode sempre solicitar em particular tempo, nós temos um tempo a mais para ser cedido e alguma facilidade, digamos, por exemplo, uma cadeira um pouco mais larga, uma mesa maior, uma sala especial, algum problema, mas isso é analisado por uma comissão composta por membros da Conveste e médicos. Esse ano, inclusive, vocês tiveram aí um candidato que foi aprovado para um curso, um candidato cego, que fez a prova do vestibular em Braille. Isso, ele fez a prova em Braille, passou e faz o curso de Fonoaudiologia. Fonoaudiologia. Até onde eu sei, ele foi matriculado e está aí. Sim, sim. E essa solicitação, por exemplo, de uma prova em Braille ou uma prova com letras ampliadas, enfim, ou uma sala especial, ele faz nesse momento da inscrição? Tem que fazer nesse momento da inscrição. Tem lá todo um formulário que ele vai preencher e nesse formulário tem, além destas, o Enem. Não sei se você vai trocar no Enem, mas... Sim, sim. Então eu posso emendar aqui, além das... o caso da acessibilidade, nós temos o Enem, que também ele tem que fazer opção, se ele quer que use o Enem deste ano, 2016 e 2015. Nós aceitamos o último e o do ano para o vestibular. É o melhor ou a melhor nota dos dois, se eventualmente ele tenha feito os dois, é a que é utilizada para compor a nota da primeira fase. Da primeira fase, ok. Entra na composição da nota da primeira fase. E tem um peso importante aí na nota, professor? É, 20% com relação ao Enem, é importante dizer que as notas são padronizadas. Então, de modo que você consiga comparar a da Unicamp com o Enem. Então, são padronizadas em 500, e em cima desses dois valores, 20% da nota do Enem e 80% da nota da Unicamp, somam-se. Se este número for maior que só a nota da Unicamp, é utilizado o Enem. Caso contrário, o Enem é descartado. Ignora. Então, quer dizer, o Enem nunca vai prejudicar. Não, quando muito empata. Ele só contribui. Perfeito. Então tem que colocar também, não pode esquecer de colocar no formulário de inscrição. Sim, claro. O Enem também. E falando em inclusão, citamos aí a acessibilidade, a questão dos candidatos com deficiência, o uso do Enem no vestibular da Unicamp. E gostaria que o senhor comentasse também o programa de ação afirmativa e inclusão social, que é o PAES, que também o candidato precisa fazer a opção no momento da inscrição. Senão, depois não tem como ele usar os pontos. Perfeito. É importante o nosso programa de ação afirmativa e inclusão social, o que nós chamamos de PAES, a sigla, PAES. O estudante também faz a opção na hora. Então, uma vez que ele preencheu lá o seu formulário, está lá se você quer participar do PAES ou não, abre lá uma janelinha daqui e dali. Existem umas regrinhas com relação ao PAES. Mas é importante frisar que o candidato que se inscreve e pode utilizar o PAES, é importantíssimo que ele faça uso dele, porque a nota vem em bonificação. Na primeira fase são 60 pontos, mais 20 pontos se ele for autodeclarado preto, pardo ou indígena. E na segunda fase, por prova, cada uma dos três dias, nós temos as provas para os três dias, são 90 mais 30, 90 e o 30 se ele for autodeclarado. Não vale só para autodeclarado, tem que ser o 90 mais 30 e não só o 30. Isso eu diria que, numa padronização em 500, o 90 mais 30 significa 24%. É um número não desprezível. É significativo, né? Sim, sem dúvida. Em particular, em cursos muito concorridos. Correto. Lembrando, então, que os candidatos interessados em participar do programa de ação afirmativa, o PAES, precisam fazer, nesse momento da inscrição, a opção, quero participar do PAES. Ele encontra mais informações na página da Conveste também. www.conveste.com.br Nunca é demais lembrar todas as informações e leiam o manual do candidato que está feito aí para você, que vai prestar o vestibular, o livro de cabeceira, né, professor? É um livro de cabeceira e é feito com carinho especificamente para os estudantes do vestibular. O que eu posso dizer, em última instância, é, depois do dia 1º, relaxem e aguardem dia 20. É isso aí. Então, gostaria de agradecer a presença do professor Edmundo aqui nos estúdios para falar aí sobre o, digamos, o pontapé inicial do vestibular 2017 da Unicamp, que espera aí, de acordo com o professor, em torno de 80 mil vestibulandos, né? Um vestibular grande, respeitado, de tradição e qualquer informação a mais, vocês podem, então, consultar na página da Conveste, que é conveste.unicamp.br Nós ficamos por aqui, obrigada pela sua presença e até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho